Ovo, me tornei, eu vendei doura, eu doura, só pra eu poder comprar minhas coisas com valor bom, com valor de atacada. Ai, que bom hoje? Pra eu comprar meus shampoos não barato, né? Eu pagava R$75, agora eu pago R$41 no meu shampoo. Lembram daquele dia que eu fiquei duas semanas procurando em Maceió quem vendia meu shampoo? Aí sabe o que aconteceu? Me deram a ideia, Andressa, por que você não se torna consultora da Eudora e você vai na loja da Eudora pegar? Por que eu não fiz isso antes, meu Deus? Porque assim, tem um valor mínimo pra você tirar na loja, né? Mas assim, você paga, é um absurdo de diferença, um absurdo. Eu pensei, claro que eu vou comprar, vou me tornar consultora pra eu comprar com preço de atacado. Como que eu não pensei nisso antes, meu Deus? No shopping, o meu shampoo, sabe quanto tá? Que começou a vender agora, que mudou a embalagem, né? Que é o Combate o Freeze, esse daqui da embalagem nova. Agora que tá vendendo o shopping, que antigamente só vendia os outros, o Combate o Freeze não achava, na Renne, na Rayachuelo. Aí agora, tá vendendo, sabe quanto? R$80 e pouco, eu tô pagando metade. E aí eu comprei cinco kits, tá? Pra mim e pra Marro. Música 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 Música